Foi uma sábado para a Amazoga e o Clube Leiria a fazerem aqui uma grande demonstração na final. Eu sou suspeito, que gosto muito do Clube Leiria, mas... Para já vamos então à final dos Júniores Masculinos, já na linha de partida. Miguel Monteiro do Roller Lagos, João Dias também do Roller Lagos, Afonso Silva do CDR Prazeres, Diogo Silveira do Inline Marinha Grande, João Jesus, o DJ do Santanense, Tiago Monteiro Roller Lagos, Tiago Marreiras do Roller Lagos e Tiago Jacinto do Inline. Dentro de instantes, a final dos 1.000 metros dos Júniores Masculinos. Aí está, dada a partida, Adriano. Estes 1.000 metros vão ser qualquer coisa. João, o engraçado aqui é que temos o Diogo Silveira que fez um grande tempo nos 200 metros, um apuramento para as finais, mas temos 4 excelentes atletas do Roller Lagos, temos o DJ que está numa forma impressionante e o atleta do Prazeres, o Afonso. Afonso Silva. Que é o Afonso, é sempre um candidato à vitória, portanto isto é uma das melhores finais do dia. O Roller Lagos a marcar posição, marcaram-se eles mesmos, não sabia que era o que estava a entrar. Está tudo com os nervos à flor da pele, João. E agora temos 4 atletas do Roller Lagos, DJ, Afonso, Diogo. Para já o Esquadrão Laranja do Roller Lagos nas primeiras 4 posições. O DJ e o Afonso estão ali mais para o fim, mas também olhos no Diogo Silveira, não é? Três voltas para o final, ainda temos o Tiago Jacinto lá atrás, que pode ser uma surpresa. O Roller Lagos controla a prova. Temos o, neste momento, o Tiago Monteiro a liderar o Esquadrão Laranja atrás, defendidos pelo Miguel Monteiro. E há um ataque, há um ataque, não consegue passar mais espaço. Tentativa de entrar de Diogo Silveira, luta com as mãos. A equipa do Roller Lagos, Silveira, vai à procura da primeira posição, a passar por dentro o overlap agora. A conseguir, vamos entrar para o sprint final, Adriano. João Dias, Diogo Silveira, João Dias, DJ na terceira posição, a conseguir chegar ao João. Digo, João, é contigo. Aí está a queda de Afonso Silva, vai ali a tentativa do atleta do Roller Lagos, de chegar ao dorsal 60. É o João Dias, vai chegar para o sprint final, tentativa também de DJ chegar ao pódio ali. João Dias, Roller Lagos, é o vencedor dos mil metros. João, 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 João Dias, que prova, que final. João Dias, do Roller Lagos, a terminar na primeira posição. E que prova, Adriano, e que prova. E Adriano, também vai ser uma prova, vamos ter que esperar, acho eu, não sei, não é? Pelos comentários também, pela deliberação dos juízes. Houve ali muitos contactos, muita luta. Quando houve as fugas, não sei o que é que...